Dirce é freguesa antiga do Mercado Central e estava lá toda feliz comprando polvilho e queijo. Aqui tá tudo assiadinho, tá achando bom. Não tá cheio. A Deliane tava morrendo de saudades de se deliciar com as empadas do mercado. Sou frequentadora assídua e também gosto de vir comer, sentar, levar. E tava sentindo falta já de ter essa oportunidade de estar aqui. O Mercado Central da Rua 13 é um dos mais tradicionais da capital. Conhecido pelas lanchonetes que vendem em padões e onde encontramos artesanato goiano, raízes, temperos, farinhas, queijos e uma infinidade de produtos e alimentos. Desde o último dia 14 o lugar passou a receber o público com uma flexibilização maior. Agora é possível que o cliente também lanche por aqui seguindo protocolos mais rígidos. Isso é fiscalizado diuturnamente pela nossa administração com orientação. E se possível o não cumprimento do protocolo ele acarreta em sanções. Das cinco entradas apenas duas permanecem abertas pra facilitar o controle do público. Todos passam pela medição de temperatura, higienizam as mãos com álcool e o uso de máscara é obrigatório. Assim como o distanciamento. O horário de funcionamento é das 8 horas da manhã até as 6 da tarde. O seu José Neto é comerciante há 20 anos. Jamais imaginou passar por uma pandemia. Da agora pra frente eu acredito que vai só cada vez melhorando mais, né? Porque ele não vai fechar mais, eu acredito que não, né? Se Deus quiser não vai sair dessa. O Igor trabalha no mercado central há cinco anos e também está otimista. Hoje está até razoável, melhor do que fechado. Estamos aí esperando melhoras. Obrigado.